Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e esse vídeo é especial para você que planeja comprar ou vender um carro usado. E aí eu vou mostrar para você como constar os valores dos carros de acordo com a tabela FIP de um jeito muito fácil. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. E pessoal, eu já adianto que existem diversos sites, mas o que eu mais gosto é o do UOL. Então você digita aí no Google, tabela FIP UOL e vai clicar nesse primeiro link. Agora você vai dizer aqui qual é o seu interesse, se é vender, comprar ou apenas pesquisar. Você pode marcar qualquer uma dessas opções. Você vai escolher a categoria, no caso eu vou colocar carros. E aqui você vai escolher a marca. Então, para esse vídeo eu vou usar como exemplo a Volkswagen. Vou selecionar a Volkswagen e agora nós selecionamos o modelo do carro. Eu vou pegar um carro que está muito na moda, que é justamente o T-Cross. E aqui aparecem todos os tipos do T-Cross, dos carros. No caso, a versão Comfortline, a versão Highline, a versão Sense. Então eu vou pegar aqui a versão Comfortline, que ela é uma versão mais de entrada. Seleciona a versão Comfortline, 1.0, 5 portas, automático. 5 portas porque nós temos a porta do porta-mala. E aí agora nós vamos selecionar o ano do modelo. Ah, eu quero pesquisar o zero quilômetro de 2023, 2022, 2021, 2020. Vou pesquisar aqui 2021 e aqui ele já fala para mim, ó, o valor médio 118.379, de acordo com a referência de setembro. Lembrando que a tabela FIP, ela pega justamente as médias das comercializações no Brasil inteiro, tá? Ou seja, a média dos valores que foram negociados para ter como base, certinho? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!